Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Vaz, é um prazer novamente ter aqui para mais um vídeo com vocês. Esse aqui é um vídeo sobre confiabilidade de uma arma, tá? Ou mesmo de um chumbo. Então vamos lá, fica com a gente até o final e já deixa o seu like aí logo no comecinho aí para a gente jogar esse vídeo lá para cima, tá bom? Pessoal, é claro que eu vou utilizar a caçadora, né? Principalmente a caçadora leve, que é o que o pessoal tem mais interesse. Mas esse teste você pode fazer com qualquer arma, principalmente armas de PCP, tá? Isso é muito importante para quem pratica o abate, tá? Para quem gosta de caçar em espera, para quem gosta de matar um corpo. Então o que significa esse teste? Esse teste eu faço com todas as minhas armas, com todas, independente se é caçadora, independente se é sumatra, independente se é radissan. Mas é um teste que vale para qualquer carabina de PCP, tá bom? Mas vamos falar a respeito da caçadora, porque é o que a gente fez o teste. Bom, está aqui a caçadora. É a caçadora leve, tá? Ela está com um percursor de 3.5, ou seja, é um percursor de rendimento e de performance. É um cilindro aqui de 140cc, tá bom? E um cano de 24 polegadas de slug. O que é o teste de confiabilidade? Geralmente, quando você vai fazer um abate, você quer ter certeza de que você vai realmente fazer o abate. Você não vai ter erros. Geralmente, o teste de confiabilidade é você colocar a arma na pressão máxima que ela comporta. No caso aqui da caçadora é 250 bar, mas eu fiz com 240, tá? Fiz com 240, e vai até a hora que ela para de atirar. Ou seja, ou ela começa a abrir o agrupamento, ou ela acaba não cuspindo o chumbo fora. Então, esse é o teste de confiabilidade da arma. Ou seja, coloca na pressão máxima e vai atirando até o chumbo não sair mais, ou sair muito fraco, ou não dar agrupamento. Ou seja, começa a abrir demais o agrupamento. Até porque é fácil descobrir isso. Quando ela tem muita pressão, ela vai ter força, ela vai ter desempenho, mas de acordo com o que vai caindo a pressão do cilindro, ou seja, vai acabando o ar, os tiros vão ficando mais fracos, tá? Então, vai dando uma abertura no agrupamento sim. Mesmo que você esteja utilizando uma válvula reguladora, mesmo que você esteja utilizando uma arma de máxima performance, chega a um ponto que ela começa a perder força e ela começa a abrir o agrupamento. A não ser que seja uma arma muito fraca, ou seja, uma arma que seja para competição. As armas de competição, elas são feitas para trabalhar com velocidade bem baixa para aproveitar o máximo desempenho do chumbo, ou seja, mesmo do cano. Ou seja, ela estabiliza a arma numa pressão bem baixinha e procura o aperfeiçoamento. Então, geralmente, essas armas de competição, elas não apresentam essa diferença de agrupamento, essa diferença de força, tá? Porque todos os tiros são geralmente de 15, 12 joules, são armas de competição. Se você procurar no mercado, armas de competição, geralmente atingem no máximo 550 fps. É o máximo que elas atingem, tá? Não passa disso. No caso da caçadora, que é uma arma de caça, é uma arma de campo, ela sempre vai passar. Lembrando que ela, com chumbo de 1 grama, por exemplo, ela chega a 970 fps. É o dobro de uma arma de competição, tá? Mas vamos lá. Como foi feito o teste com fiabilidade? Gostaria de dizer que varia da arma, varia do cano, varia do chumbo que você utilizar, né? O chumbo que você utiliza e também varia muito, muito do atirador, tá? Varia muito do atirador. Outra coisa também é a distância. As armas, geralmente, as configurações delas são feitas para atirar 10 metros, que é o teste que eu faço normalmente. São 10 metros, 12 passos, vai dar 10 metros, tá? Eu coloquei a arma apoiada, a arma apoiada para ter o mínimo de interferência minha, tá? Já começa por aí. Então, para diminuir a tendência do atirador, o erro de atirador, eu coloquei a arma apoiada, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas vamos lá, uma coisa muito importante. A caçadora é uma arma de caça, uma arma de abate, tá? E lembrando que nós temos uma coquilha, essa coquilha produz 4 chumbos. Produz um chumbo de slug, dois de aborô e um chumbo levinho, tá? Para ficar mais barato o teste, geralmente para mim, geralmente para os clientes, porque os clientes geralmente vão utilizar chumbos baratos. Os clientes geralmente utilizam chumbos que encontram no mercado a um preço muito acessível, tá? Mas vamos aos resultados. Ela com 240 bar, até 90 bar, ela deu 34 disparos. Eu utilizei a potência mínima, porque eu queria saber o rendimento e o quanto eu posso confiar na arma. Ou seja, eu sei que ela vai dar 34 disparos, que foi o resultado que eu tive aqui, 34 disparos. Eu tive 7 erros, tá? 7 erros. Esses 7 erros representam 20%, tá? 20% dos meus erros, tá vendo? Ok? Porém, esses 7 erros eu posso minimizar até 10%. O que isso quer dizer? Esses chumbos que eu utilizei são chumbos de 36 grams. Chumbos de 36 grams são chumbos pesados, tá? Então a arma, ela sente muita diferença de velocidade, ou seja, a diferença de pressão. Então ela tem uma ocilização maior, porque o chumbos é muito pesado. Quando você utiliza um chumbos de 1 grama, por exemplo, a arma não sente tanta essa perda de velocidade. Ela geralmente tende a manter uma velocidade mais estável. Mas quando você utiliza o chumbos pesado, você vai notar que a arma vai dar tiros fortes e depois começa a dar tiros fracos. Mas como o teste é de confiabilidade, o que é confiar? Se eu posso realmente utilizar um chumbos para fazer um abate, tá? A 10 metros, que é o normal, tá? É o teste normal de qualquer arma feito em 10 metros. Os chumbos feitos na coquilha, geralmente eu não seleciono. Eu pego os chumbos, o jeito que sai da coquilha, o jeito que sai da coquilha lá eu vou utilizar. Então tem chumbos com problema de saia, chumbos com algumas deformidades. Mas se eu selecionar, eu consigo um resultado melhor. Eu consigo diminuir para 10% esse erro. Esses 10% é erro de atirador. Ou é erro de gatilhada, ou coisa parecida, tá? Mas normal não é erro de chumbo. O erro de chumbo geralmente tem que dar mais ou menos 90%, tá? Se eu utilizasse um chumbo, por exemplo, o JSB Beast, que é um chumbo bom, bem padronizado, é um chumbo de indústria, com certeza ele vai dar melhor rendimento, tá? Vai dar um melhor performance. Mas vamos ao custo disso. Eu dei 34 disparos com os chumbos da coquilha e eu gastei apenas R$ 2,72. R$ 2,72. É o chumbo mais barato que eu conheço, ou seja, é um chumbo que eu posso confiar nele. Por quê? Olha, eu vou mostrar aqui para vocês, porque eu posso confiar nele. É um chumbo pesado. É um chumbo de 36 grains, ok? Foi utilizado a 10 metros na potência mínima da arma. Olha aqui. Ó, um dedo indicador. Ó. Eu vou forçar mais aqui, ó. É um dedo indicador, ó. Entra bem apertado. Então é mais ou menos 14 milímetros. Está aqui, ó. Tivemos, se colocar, forçar aqui. Ó, forcei aqui. Deu um, dois, três, quatro. Fora. Já diminui. Né? Ou seja, ó, está aqui. Tá? Um dedo a 10 metros. Então uma arma que se eu for levar para campo, para fazer um abate em espera, fazer uma caça de grande porte. Poxa vida. 14 milímetros aproximadamente. Quer colocar o dedão? Vamos arregaçar aqui o dedão. Aquela polegar aqui. Fica só dois espados fora. Tá? Então a arma é confiável, o chumbo é confiável, mesmo sendo um chumbo de 8 centavos. É um chumbo barato, confiável e a arma se torna confiável também. É um chumbo de 36 grains de slug feito na forminha, ou seja, na coquilha, tá? Que eu gastei apenas 2 reais e 72 centavos para fazer esse vídeo para vocês. Se eu fosse utilizar o JSB Beast, que é de 34 grains, eu gastaria exatamente 37 reais e 40 centavos. Com certeza eu faria o arrumamento de um dedo mindinho. São chumbos muito bem feitos. São chumbos industriais, são chumbos de qualidade inegável, tá? Então a arma responderia muito melhor, né? E teria um agrupamento muito melhor. Só que me custaria 37 reais, 38 reais para ser bem sincero. Ou seja, 10 ou 12 vezes mais caro, né? Que o chumbo feito na coquilha. Agora, o que significa uma arma confiável e um chumbo confiável, tá? Você pegar uma arma em potência mínima, ela vai fazer um agrupamento menor que uma polegada, né? Em 10 metros. Isso é uma arma confiável. E esse teste eu faço em todas as minhas armas, independente de qual arma é. Para que eu tenha certeza que ela vai dar um agrupamento menor que uma polegada. Porque o agrupamento menor que uma polegada, eu sei que eu vou fazer um abate limpo, tá? Mesmo a arma estando em baixa potência. Ou seja, mesmo a arma estando configurada para rendimento e performance, tá? Eu vou ter um abate garantido. Então, tá aqui. Ela, com cano de 24 polegadas, com cilindro pequeno, percursor de 3.5, me atendeu muito bem. Lembrando que essa arma, na potência máxima, com chumbo de 44 grains, ela dá 91 joules. Ou seja, se eu colocar 250 bar nela e for fazer um abate no animal maior, com certeza eu vou fazer esse abate. Então, é uma arma confiável. O chumbo da coquilha tem um agrupamento dentro do esperado, que é menos de uma polegada. Então, está resolvido o meu problema de confiabilidade nessa arma aqui. Então, é uma arma que eu posso levar para campo. É uma arma que eu posso utilizar na espera, sem qualquer tipo de dor de cabeça, sem qualquer problema. Quer agrupamento menor do que isso? Seleciona o chumbo. Quer um agrupamento melhor ainda do que isso? Compra chumbo JSB Mist e seja feliz. Então, a grande realidade é essa. A arma responde, te dá um agrupamento bom, mas você tem que saber selecionar e tem que saber avaliar a confiabilidade dela. Ah, mas em grandes distâncias, Clércio. Olha só. Em grandes distâncias, com certeza, você vai ter que utilizar chumbos leves. Chumbos de, no máximo, 25 grains, 21 grains, para que a arma consiga empurrar esse chumbo lá com eficiência. Mas você não vai fazer abates, por exemplo, de um porco. Por quê? O porco é grande, é pesado, é de pelo, é um animal de pelo. Então, chumbo, para você fazer um abate, um animal desse, tem que ser a curta distância, 10, 15 metros, no máximo. Ah, vou fazer um abate de um porco a 50 metros. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Pode ser que tenha algumas pessoas que não consigam fazer isso. Mas a chance de dar errado, a chance de dar errado é muito grande. Então, vou fazer abate de um porco, vou fazer abate de um animal de pelo, tem que ser a curta distância, para você ter um abate garantido. A longa distância, 50 metros, coisa parecida, isso é uma, no meu ponto de vista, é um absurdo. Por quê? Porque o chumbo chegando lá, ele vai perder eficiência, e às vezes você não faz o abate do animal, você machuca o animal, e não faz o abate, você fica com raiva, e ainda estava ocupando a arma, ocupando o chumbo. E não é assim, tá? Então, abates, por exemplo, acima de 25 metros, eu sou claro em falar isso, abates acima de 25 metros, são animais de pena, tá? Animais de pena, por exemplo, uma galinha, um peru, um ganso, um pato, para não falar outros animais, tá? Eu sei que vocês sabem do que eu estou falando. Mas, animais de pena, você pode fazer abates a longa distância, com chumbos mais leves, que a arma vai te dar um agrupamento melhor, vai te dar uma performance melhor em longas distâncias. Não um chumbo de 36 grams, que foi desenvolvido para abates, com curta distância, e animais de pelo, tá? Lembrando também que tem o tamanho do animal, tem animal que pesa 50 kg, tem animal que pesa 50 kg, quanto maior o animal, mais cuidado, você tem que fazer o disparo, você tem que fazer um disparo confiável, e você vai fazer o abate, senão você vai rodear no animal, e vai passar raiva, né? Mas, tá aqui, a arma te entrega 91 jogos com chumbo de 44 grams, a curta distância, com certeza você vai fazer o abate tranquilamente, sem dor de cabeça, tá bom? Esse aqui é um teste de confiabilidade que eu sempre faço nas minhas armas, fiz aí para vocês verem como é feito esse teste. Tá aprovada a arma, tá aprovado o chumbo, eu estou feliz, porque é uma arma barata, potente, confiável, e o chumbo também, feito na nossa coquilha, também é um chumbo confiável, e muito, muito, muito barato, tá bom? Muito obrigado, fiquem com os disparos, vou colocar os disparos em duas velocidades aí, para ficar, ou seja, mais rápido aí, mas, quem quiser contar os disparos, pode contar, muito obrigado, e até a próxima, valeu! O chumbo bem feito, olha a saia, como é que é bonitinha, tá vendo, o chumbo é bonito, olha, olha esse aqui, olha, tá vendo, deformada ali, saia arredondada, olha, Esse aqui também, olha, saia arredondada, tá vendo, e esse aqui também, olha, ele até que a saia arredondada, ainda tem um defeitinho ali, olha, 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 olha Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.